Olá, sejam bem-vindos ao canal Eu Testei. Hoje nós temos aqui o jogo de poker. Qual carta você vai querer? Nós temos o comparativo entre três tops de linha das três marcas aqui no Brasil. Temos o Samsung Galaxy S6, o Moto Max da Motorola e o LG G4. O Moto Max não está mais tão novinho assim, mas ainda é o top de linha da Motorola, então vale a pena testar para ver se mesmo antigo e sendo o mais barato de todos, ele ainda está valendo a pena perante os outros. Qual tem câmera melhor? Qual tem melhor desempenho? E qual vai ser o ideal para você? Dá uma olhada nesse nosso comparativo sem roteiros. Então, começando o nosso comparativo, começando um pouco pelo design. Dizer qual é o design melhor aqui é muito da questão de gosto de cada um, porque nós temos aqui um design mais curvado, como o G4, temos vidro e metal, uma coisa mais reta que nem o S6, e temos uma coisa mais robusta, como o Moto Max, que também tem uma traseira de acabamento em vidro. Em matéria de tamanho, a gente já vê aqui logo de cara que o G4 tem o maior tamanho, mas ele não é o mais grosso. O mais grosso a gente acaba sendo o Moto Max com 1.1 cm de espessura. 9.8 mm aqui e 6.8 mm aqui. Em matéria de peso, o Max também é o mais pesado, com 176 gramas, trazendo o G4 com 155 gramas, e o mais levinho sendo o S6 com 138 gramas. Aqui nós temos acabamento em plástico, vidro e nylon balístico. Aqui temos vidro na frente, né? Mas atrás nós podemos ter acabamento em couro, plástico ou policarbonato ceramizado, e aqui no S6 temos acabamento todo em metal e vidro. Proteção do corpo, apenas o Max tem alguma coisa, nós temos respingos d'água aqui no Max, e o que tem aqui no G4? No G4 não temos nenhum tipo de proteção, e aqui se a gente não tem nenhuma proteção contra água nem nada, temos pelo menos um Corning Gorilla Glass 4 traseiro, o que já ajuda muito. Falando em tipos de tela, nós temos aqui telas similares e não similares. No Moto Max temos uma AMOLED 2K, né? Quad HD conhecida. No G4 temos uma IPS Quad HD Quantum, também uma 2K, e no S6 mais uma 2K, uma Super AMOLED Quad HD. O tamanho a gente também já vê aqui bem a diferença. Moto Max 5.2 polegadas, G4 com 5.5 sendo o maiorzão, S6 sendo o menorzinho com 5.1. No caso de tamanho e finura a gente já viu que o S6 ganha, e no caso de proteção o pior é o LG, porque ele não tem nenhum tipo de proteção. Falando em proteção de tela, todos contam com o Corning Gorilla Glass, sendo o Max e o G4 Corning Gorilla Glass 3, e aqui o S6 com o Corning Gorilla Glass 4, levando a melhorzinha aqui. A resolução de tela dos 4, estou vendo o que aqui agora. É a mesma, então nós temos 1440 por 2560 pixels, que é o conhecido Quad HD ou 2K, mas quando a gente passa para a densidade de tela, a gente tem uma, diria, uma melhora aqui no S6. Como ele é menor telinha, ele pega essa mesma definição e chuncha ela em um tamanho menor. Significa que tem mais pixels por polegada. Temos aqui então 577 ppi, 538 ppi com o G4 e 565 com o Moto Max, então obviamente o G4 por ser o maior é o que tem menos. Mas em nenhum deles é possível você ver os pixels em separado ou conseguir olhar eles na tela. Se você tem dúvidas mais profundas e individuais, aí embaixo na descrição a gente tem o link para as resenhas individuais e muito mais completas dos três aparelhos. Falando em rede, os três aqui nós temos acesso a até 4G, mas a diferença aqui no caso é que o G4 tem uma versão também do alcinho que pode ser importante. Falando em SIM, o Moto Max funciona com o Nano SIM, o G4 com o Micro SIM e o S6 com o Nano SIM. SIM, como eu falei, o G4 sai na frente porque ele tem um modelo com Dual SIM, além do modelo normal com SIM, então nessa ele sai na frente. Em matéria de potência de bateria, nós temos aqui o Max justamente com o nome dele, porque a potência dele é muito maior do que as outras. A gente tem 3.900 mAh não removíveis no Moto Max, 3.000 mAh removível aqui no G4, o único removível, e 2.550 mAh não removível aqui no S6. Isso faz alguma diferença? Faz. Bateria em stand-by no Moto Max nós tivemos 80 horas, 52 no G4 e 72 no S6, que mesmo tendo uma bateria menor, acabou se saindo melhor do que o G4, principalmente por causa da diferença de tamanho de tela. A bateria em uso forte passada pelo benchmark do PCMark teve uma duração de 6 horas e 5 minutos no Moto Max, 5 horas e 17 no PCMark para o G4 e 6 horas e 43 minutos aqui para o S6. Então, o Max, obviamente, leva melhor. Leva melhor também bateria em uso normal, enquanto nós temos aqui 19 horas para o S6, temos 15 horas e meia para o G4, temos 42 horas para o Moto Max. Então, nessa realmente, ele arrasa. No caso de chipset, no caso aqui do Moto Max, nós temos um chipset, como ele é um modelo um pouco mais antigo, ele saiu ano passado, enquanto o G4 e o S6 saíram esse ano, a gente vai ter uma grande diferença aqui, mas ainda assim o Moto Max é o topo de linha da Motorola até o momento que nós estamos fazendo esse vídeo. Então, chipset Qualcomm Snapdragon 805, APQ 8084 aqui, no G4 um Qualcomm MSM 8992 Snapdragon 808, e no S6, chip próprio produzido pela Samsung, um Exynos 7.420. A CPU do Moto Max é um Quad-Core 2.7 GHz Crate 450, temos aqui um Hexa-Core no G4 com núcleos Quad-Core 1.44 GHz Cortex A53 e um Dual-Core 1.82 GHz Core A57 64 bits, e no S6 nós temos aqui um Octa-Core dividido em um Quad-Core de 1.5 GHz Cortex A53 e um Quad-Core 2.1 GHz Cortex A57 também 64 bits. A GPU deles, nós temos aqui uma boa Adreno 420 de 600 MHz no Moto Max, uma Adreno 418 aqui no G4, e finalmente uma Mali T760 MP de 8 cores aqui no S6. Em matéria de RAM, os três contam com 3 GB de RAM, enquanto que as informações dizem que o Moto Max tem uma memória LPDDR3, enquanto que o S6 já tem uma um pouco mais evoluída, que é a LPDDR4. Em matéria de memória interna, quem sai ganhando é o Moto Max, porque ele tem um espaço total de 64 GB, dos quais 51,5 GB sobram para o usuário, nessa ele ganha. Já o G4 tem 32 GB, dos quais 20,8 GB ficam para o usuário, e o S6, que tem uma versão que saiu também para 64 GB, mas não aqui, tem 32 GB aqui também, com quase 24 GB disponíveis para o usuário. Slote para SD também é uma coisa que importa muito, principalmente porque não são mais armazenamentos conhecidos como gigantes hoje em dia, mesmo sendo 32 GB, mas o único que tem slot para cartão de memória aqui é o G4. Ele aguenta até 128 GB, então esse pode ser um diferencial para você, enquanto nem o Max, nem o Galaxy S6 possuem slot para cartão de memória. Nos benchmarks, nós temos aqui uma vitória, pelo menos no AnTuTu e no Geekbench 3, nós temos uma vitória do S6, enquanto que em outros, como o Velamo, varia muito, porque varia muito o navegador também, mas no EPC Itadel, mesmo ele sendo mais antigo que os outros, o Moto Max levou a melhor com taxas mais altas de FPS na hora dos jogos. No 3D Mark, quem leva a melhor é o S6, enquanto que também no PC Mark, que é um teste um pouco mais novo, bem confiável, quem leva a melhor também é o S6, com 5.019 pontos perante 4.601 do G4 e 4.252 do Moto Max. Em matéria de sistema operacional, nós temos aqui um Auto Max, que agora não é mais da Motorola, não é mais da Google, é da Lenovo e tudo mais, então ficou meio atrasadinho, temos um 5.0.2 Lollipop, enquanto que o mais atualizado, o G4, é o 5.1 Lollipop, e o S6 traz também aqui o 5.0.2 Lollipop. Todos eles já estão com atualizações confirmadas, não sabem ainda para quando, mas é provável que todos eles cheguem na próxima versão do Android, que é o Android M. Falando em tipo de comando de voz, Motorola traz o Moto Voz próprio da Motorola, LG com seu próprio Voicemate, e o S-Voice da Samsung, que entre todos é o segundo que funciona melhor. A gente pode ter aqui que o melhor é o Moto Voz, seguido do S-Voice, seguido do Voicemate. Em caso de sistema, nós temos aqui no Moto Max um quase puro, poucas modificações. O LG traz a interface LG Optimus UX 4.0 aqui, uma coisa um pouco mais lúdica e tudo mais, enquanto que o S6 traz a conhecida TouchWiz, que está mais leve, está melhor aqui, vejam na resenha, mas ainda assim tem umas cores bem berrantes para o seu sistema. Câmera é uma coisa que também importa muito, que nós temos aqui, Moto Max com 21 megapixels, e o G4 e o S6 com 16 megapixels, mas isso é uma diferença muito grande. Vocês vão estar vendo agora aí algumas fotos para você ver quais são as diferenças, quem acaba se saindo melhor, e o que nós temos aqui. O Moto Max, mesmo com 21 megapixels, acabou ficando bastante para trás, por causa das coisas melhores que a gente tem hoje em matéria de câmera, e porque também câmera nunca foi um super forte da Motorola. A gente fica então bem dividido entre o G4 e o S6, como a gente vê aí nas fotos. O G4, na atual versão do Android, ele traz sistemas de controle manual de fotos, também como captura RAW, enquanto que o S6 não tem isso ainda, mas está prometido e já está certo na próxima versão do Android. Ainda assim, esses dois, tanto o S6 quanto o G4, tem ótima captura, muito superior em vários momentos em relação ao Moto Max, e são duas câmeras realmente espetaculares. Qual é o melhor? É difícil dizer, dá para dizer que são as duas melhores câmeras Android do mercado, as duas trazem fotos fantásticas, e se você quiser saber um pouco mais a respeito de qual é melhor nisso ou naquilo, eu falo um pouquinho mais sobre qual câmera é melhor na resenha do S6, você pode dar uma olhada. Em matéria de abertura, nós temos uma abertura de 2.0 no Max, 1.8 no G4 e 1.9 no S6. Quanto maior a abertura, melhor, mas isso não significa que a gente tem fotos melhores também. O G4 e o S6 contam com estabilização de imagem, que é muito importante, os três contam com o foco automático, só que a diferença é que o G4 tem o autofoco a laser, que faz dele uma câmera muito rápida e muito precisa no foco. As três possuem foco por toque, os três possuem flash, enquanto que o do Moto Max é dual LED, e os dos outros dois é apenas LED. Ambos possuem, ambos três possuem HDR automático, os três têm dedicação facial, os três têm resolução de vídeo de até 4K. Já o FPS dos vídeos, nós temos 30 FPS para o Moto Max, e o G4 e o S6 têm versões que vão de 30 FPS até 60 FPS, então conseguem gravar aí um pouco melhor. Também tem, os três têm câmera lenta, isso é bem interessante, os três têm câmera frontal secundária, né? Então, nós temos aqui uma de 2 megapixels humilde no Moto Max, uma de 8 megapixels do LG, muito boa, e uma de 5 megapixels no S6, que também é muito boa, mas não tão boa quanto o lado do G4. A resolução frontal de vídeo, de todas as câmeras da frente, são de 1080 linhas, e a gente tem também câmera lenta, nos três, como eu falei, e os extras. O Moto Max, ele tem todo aquele negócio de você chacoalhar a mão e despertar a câmera. Aqui no G4, você pode dar dois cliques no botão de volume para baixo, que fica aqui atrás, e no Samsung, você tem os dois cliques no botão físico, que também já jogam ele para cima. Em matéria da câmera em si, a gente tem o Moto Max com maior abertura, mas a gente tem o G4 aqui, com sensor de espectro de cores, modo manual, gravação de áudio em estéreo, gravação de imagem e vídeo simultâneos, e captura em RAW. O Moto Max também tem a gravação de áudio em estéreo. Já o S6, ele tem a câmera Quick, que é interessante, gravação e chamada simultânea nas duas câmeras e HDR no vídeo. Em matéria de sensores, todos possuem acelerômetro, proximidade, giroscópio, bússola e o segundo microfone de ruído. Mas aí, todos eles possuem seus extras interessantes, então, por exemplo, no Moto Max, nós temos o sensor de ativação de câmera, quatro sensores infravermelho, três emissão e um de recepção, para que você possa simplesmente passar a mão por cima e ver as informações, é o conhecido Moto Display, é muito legal. Já os sensores especiais do G4, incluem o laser para o foco, o espectro de cores também para trazer fotos melhores e ele também tem barômetro, tem um contador de detector de passos, o infravermelho para ser controle remoto e magnetômetro. O S6 é o que traz mais sensores, nem usa todos eles, mas ele traz muitos sensores, então a gente tem aqui um leitor de digital aqui no botão Home para te ajudar a bloquear o seu aparelho de forma mais segura, tem também barômetro, aqui atrás nós temos sensores de batimento cardíaco e junto com esse sensor de batimento cardíaco nós temos também sensor SPO2, que é o medidor de oxigênio no sangue e ele também traz contador e detector de passos, magnetômetro e o infravermelho para servir como controle remoto. No caso de som externo, quem sai na frente, tudo uma piada, é o Moto Max porque ele tem o som na frente e é muito mais interessante do que os outros. O G4 tem o som aqui na traseira, aqui no cantinho, mas ainda assim ele acaba se saindo melhor do que o som do S6, que vem aqui da parte inferior, e que você pode tampar com a mão sem querer quando você estiver utilizando ele na horizontal, então isso é meio ruim. Nenhum deles é estéreo, infelizmente, apenas o G4 conta com rádio FM e nenhum deles tem TV digital. O tipo de fone de ouvido temos aqui tanto o Moto Max quanto os S6 com fones do tipo EarPods da Apple e por fim, o G4 com Quadbit 3 que são intra-auriculares. quem levou a melhor nos fones foi o S6, ele traz um fone muito melhor sendo bem equilibrado. Todos eles têm Wi-Fi, ABG, NAC Dual Band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, o Moto Max e o S4 possuem DNA enquanto o S6 não tem essa conexão, Bluetooth, todos eles possuem Bluetooth, só que o do Moto Max é um pouco mais antigo com a versão 4.0, S4 e S6, S4 e S6, G4 e S6 com o Bluetooth 4.1 com aptX que é para áudio de alta qualidade, LE e A2P, temos também LE e A2P aqui no Moto Max. Conexão GPS, todos eles têm a GPS e GLONASS enquanto que o diferencial do S6 é ter também acesso ao Beidu que é o conjunto de satélites chinês. Todos eles têm NFC infravermelho, cada um utilizando do seu jeito, o do Moto Max é um pouco diferente, USB, todos os 2.0 e todos possuem USB especial host. Nenhum deles tem conexão HDMI, mas nós temos aqui um Moto Max com MHL2 no USB, um Slim Port 4K aqui no G4, G4 e o S6 se conecta sem fio com a sua TV. Todos eles possuem conexão sem fio no protocolo T, enquanto que o S6 também tem uma proteção, um protocolo a mais com WPA e tanto o S6 quanto o Moto Max contam com o carregamento rápido de bateria que é muito interessante. Em quesito de cores disponíveis, o Moto Max só está disponível no preto com esse acabamento em nylon balisco, enquanto que o G4 a gente tem uma versão em couro, marrom também para a traseira, uma versão branca em policarbonato ceramizado e essa daqui que a gente mostrou que é a titânion que é em plástico. O S6 ele só tem na versão de vidro e ele tem nas cores branca, preta e dourada. O preço inicial deles quando recebido, o Moto Max saiu por uns 2.200 reais enquanto os dois aqui, os dois últimos preço 2015 saíram por 3.000 reais. Falando assim, bem no final, essa é a minha opinião, você pode discordar, você pode ter outra, você pode e deve assistir os meus outros reviews completos como de outras pessoas por aí, mas no quesito desempenho, quem sai na frente é o S6, no quesito de melhor som interno dos fones, quem sai melhor é o S6, melhor som externo, a gente já mais ou menos um empate aqui entre o G4 e o Max, por quê? Porque o Max tem o som mais equilibrado, mas o G4 tem o som mais alto, daí fica de você escolher o que você quiser. Melhor tela, quem se saiu com a melhor tela foi o S6, os PPIs e o Super AMOLED mais equilibrado estão fazendo a diferença, no caso de melhor bateria, quem ganha é o Moto Max, no caso de melhor câmera e mais atualizado, temos aqui o G4, a opção de ser melhor câmera do G4 é a minha opinião, mas eu acho que o G4 e o S6 podem empatar muito nesse quesito, então pode ser que os dois ganhem nesse, e mais atualizado por enquanto é o G4, mas todos eles vão ser bem atualizados, só resta ver quem vai ser atualizado melhor. O mais barato atualmente, por ser mais antigo, a gente tem aqui o Moto Max, com uma média agora custando, você pode encontrar ele mais baratinho por até R$ 1.800, enquanto que o G4 já está na faixa dos R$ 2.000 e o S6 dá para ser encontrado por uns R$ 2.080, qual deles é o melhor? Isso você decide. O Moto Max está um pouco mais antigo, talvez ele já não tenha mais esses bons recursos que já estão saindo agora no G4 e no S6, a câmera dá uma lavada, nos dois dá uma lavada no Moto Max, mas o Moto Max ainda ganha muito bem no quesito bateria, então se isso for importante para você, pode ser que mesmo mais antigo, o Moto Max ainda seja uma melhor opção. Passando já para os modelos 2015, a gente aqui com o G4 e o S6, é difícil dizer, você deve assistir as duas resenhas e ver qual é o melhor para você, o Samsung é bem mais ostentação, o G4 é uma coisa um pouco mais equilibrada, mas ainda assim os dois cumprem muito bem. Em matéria de desempenho, em jogos e tudo mais, os três, tanto até o Moto Max ainda, está segurando bem a barra, não está segurando tão bem quanto o G4 e o S6, que já estão muito mais fluidos, mas ainda assim, estão segurando legal a barra, dá para você ainda usar o Moto Max como um smartphone de alto desempenho. Espero que eu tenha ajudado vocês, sanado as dúvidas, ficamos então aqui com um comparativo de tops de linha entre o Motorola Moto Max, LG G4 e Samsung Galaxy S6. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti